Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Marcos e seja bem-vindo ao meu canal. Bom gente, hoje eu estou trazendo pra vocês um glitch Neforza Horizon de como entrar na parede. Bem, vocês estão vendo esse carro meio em nostalgia aqui, né? Do Need for Speed Car... Não, Need for Speed Car... Não, Need for Speed Car... Não, um pouco. É Need for Speed Most Wanted. Então gente, ó o glitch, ó. Vocês veem aqui, ó. Nessa curva aqui, ó. Nessa curva aqui do mapa, ó. Vocês veem aqui e vai ter essa casa, ó. Essa casa com essa paredinha. E do lado tem aquilo ali. É uma outra casa também. Vocês vão encostando bem devagarinho na parede. Aí você vai começar a ser engolido pela parede, ó. Vai, carro satânico. Entra. Ó, gente. Agora vocês estão vendo, né? E daqui a pouco, gente, vai começar a dar voo, borrachão, um monte de coisa. Mas o problema é se o carro ficar muito de lado. Ele vai... Ele vai... Como se eu dizer, vai respawnar. Então... Gente, espero que tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi curtinho mesmo, mas eu tentava trazer mais vídeo longo. E... Falou pra vocês e... Até mais. E aí E aí E aí E aí